E olha, gente, a empresa SpaceX do bilionário Elon Musk deu um novo passo rumo ao turismo espacial. Na noite desta quarta-feira, dia 15, nos Estados Unidos, a companhia enviou a primeira tripulação somente de civis ao espaço na missão Inspiration 4. E nós estamos em contato agora com o nosso correspondente internacional, que com certeza já já vai participar de uma dessas missões. Ele está em órbita? Ele está lá no espaço. Que é o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer todas as informações diretamente do espaço para a gente. Né, Eliseu? Bom dia. Bom dia. Salve, Paulo Matias, turma do Morning Show. Bom dia também para toda a audiência da Jovem Pan. Quem me dera estar no espaço, quem me dera. Mas não, falo daqui de Miami, aliás, hora agora, 10 horas e 9 minutos, temperatura 29 graus. Cara, acho que vai chover hoje, viu? Mas chovendo ou não chovendo, tem quatro civis na órbita e eles vão ficar por lá por três dias. A SpaceX, empresa aí do bilionário Elon Musk, mandou aí a primeira missão tripulada somente por civis, como você disse, Paulo Matias, para o espaço, literalmente. Mas se engana quem pensa, como é que eles ficaram lá, simplesmente entraram ali no foguete e ó. Subiram? Negativo. Passaram aí por um treinamento de cinco meses, porque não tem ninguém para ajudar eles lá, não. Vão ter que se virar, literalmente, sozinhos. O lançamento foi lá da base de Cabo Canaveral, que, aliás, fica aqui na Flórida, né? Subiram para o espaço Jared Zeichmann, de 38 anos. Ele é um bilionário, fundador de uma empresa aí de comércio eletrônico. Com ele foi também o Chris Sembronski, um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos. Aliás, ele ganhou essa ida para o espaço por uma promoção aí, viu? Foi um sorteio que rolou num hospital aqui. E desse hospital também levou uma assistente médica, a Riley Arsenault, de 29 anos. Ela lutou contra um câncer quando era criança e ela tem prótese de titânio nas pernas. Então, também vai ser a primeira vez que eles vão ver como é que pessoas que têm próteses se comportam no espaço, né? Além dela, também foi a Cian Proctor, de 51 anos, que é geosscientista. Ela é a quarta mulher afro-americana a viajar ao espaço. Nessa viagem aí que não teve astronauta pela primeira vez. Eu quero saber se vocês teriam coragem, gente, de ir ao espaço sem um astronautazinho, umzinho, para dar aquele help, né, ali, caso seja necessário. Teriam coragem? Bota ali, Adriles, Joel. Vamos para o espaço. Quem tem coragem? O Adriles tem uma teoria maravilhosa do espaço. O Adriles tem medo de altura, ele não é de 15 segundos. Não, eu posso responder? Não, eu não tenho coragem nem vontade de ficar em Miami com mulheres lindas, um clima de praia. É muito maravilhoso você ficar cinco meses se preparando para ficar 30 segundos no espaço e ver. Ô, a Terra é azul, o espaço é negro com pontinhas vermelhas. Eu olho no quintal lá de casa e vou ver a mesma coisa que um cara desse. Sabe o que eu queria? Gente que não acredita que é a Terra. É, você... Amigos seus, inclusive, precisam ver. Amigos seus. Amigos seus. Amigos seus que precisam ver. Agora, eu iria para o espaço, mas não para ficar preso ali. Preso é chato. Agora, imagina estar sem gravidade, podendo flutuar na nave ali. Só isso deve valer. Muito bem. Elis, eu estou com o tempo estourado aqui, querido. Deixa eu te agradecer mais uma vez pela participação no Morning e a gente se vê. Valeu. Valeu, gente. Estou esperando todo mundo na praia em Miami. Aí eu vou. Aí sim. Me convida que eu vou. Isso sim é uma viagem digna. Isso a gente quer. Isso a gente quer. E pegar um bilhão para ficar lá no... Com certeza. A Terra é planta.